Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, eu vi o pessoal falando muito desse Linux Mint e bom, vamos instalar ele para vocês, vou mostrar como é que instala ele, tá? Para falar a verdade eu nunca usei Linux Mint, tem muitíssimos anos, mais ou menos uns 10 anos que eu não uso Ubuntu, também eu usei Ubuntu quando eu comecei a mexer com Linux na faculdade, vou falar uma coisa que pode ser que o pessoal me odeie, mas Ubuntu nem Linux é, igual curumim, mas enfim, vamos lá, vamos entrar no site do Linux Mint para poder fazer o download dele, já tinha falado o site antes, aqui em download, nós temos aqui, vamos dizer, vamos dizer, três opções mais ou menos aqui, vou explicar cada uma delas para vocês, o LMDE é o Linux Mint Debian Edition, eles querem falar para você o seguinte, se por acaso algum dia o Ubuntu morrer, desaparecer, que não existir mais, eles vão te mostrar que o Linux, o Mint vai continuar funcionando, só que baseado no Debian, e para quem não sabe, hoje dizem que não, também pouco me importa, que não vai mudar na minha vida, mas que hoje o Ubuntu já é uma distribuição independente e tudo mais, tá? Mas o Ubuntu foi baseado no Debian quando ele foi inventado também, então, bom, eles têm algum medo de organizar algo com o Ubuntu, mas eu não sei porquê, enfim. All Versions, vai ter todas as versões que você tem aí do Mint, né? Ou seja, vamos aqui para Linux Mint 19.1, não interessa baixar a versão mais nova, eu não vou baixar a Debian Edition, por mais que eu use Debian, porque, bom, vamos usar o todo mundo que eu estou usando, né? Se o pessoal está falando que é bom, eu quero descobrir, quero testar para ver se é bom mesmo. Aqui embaixo ele já vai te trazer três opções diferentes, que que as opções são essas? Que que é isso aqui? Isso aqui são as interfaces gráficas serão usadas, os servidores de gráficos serão usados, tá? Então, você vai ter a opção de escrever o Cinnamon, o Mate ou o X-Force. O X-Force. O X-Force é uma interface mais leve, isso aqui é para quem tem controle mais devagar, com menos memória, principalmente de vídeo, nesse caso, né? Ou se tem compartilhado a memória RAM em algum caso, enfim, para quem tem controle mais devagar e tudo mais, esse aqui é bem mais leve, tá, pessoal? Já o Cinnamon e o Mate não, são mais completas. Para vocês verem a diferença entre um e outro na hora de escolher, isso que só vai mudar somente a interface gráfica, tá? Porque o sistema operacional mesmo, só que eles mudam o esquema, as janelinhas e tudo mais, é só vir aqui, ó. Você vem em Cinnamon Mint e procura. Você vem no outro, Mate Mint, procura. Você vem no outro, X-F-C-E Mint, X-Videos também, né? Bom, então tá aqui, ó. Eu venho aqui para imagens, imagens, imagens. Agora eu posso ver como é que é os três, mais ou menos. Então, eu vou ter uma noção do que eu tô escolhendo, tá? Aqui tá o X-Force. Você pode ver que ele é bem parecido, é uma interface gráfica normal e tudo mais, mas ó, o menu aqui no cantinho já é um ícone mais feio, os ícone são mais, mas meus seriosinhos, mais simplistas, né? Tá vendo? Já no Mate, já tem o ícone mais bonitinho, a coisinha e tal, o menuzinho é maior, cheio de frescura, o Cinnamon, que é o que eles dizem que é o mais baixado utilizado, já é cheio de frecule, tá vendo? Os ícone todos bonitinhos, grandões e tal, embora tudo isso também seja personalizado, pessoal. Isso aqui é só questão de gosto, por exemplo, eu não uso o Gnome, eu uso o KDE, mesmo com o Debian, tá? Então, questão de gosto pessoal. Sobre o 32.64 bits, você tem que saber o que o seu processador suporta, provavelmente, se você não sabe o salário único que está tocando no meu vídeo, se é novo, deve ser mais novo que eu, provavelmente o seu computador deve ser mais novo que os meus que eu tive, óbvio, né? E vai suportar 64 bits. Se você tem dúvida, vem aqui no meu navegador qualquer, botão direito, propriedades, olha aqui qual é o seu processador, tá vendo? I77700HQ. Então, eu vou vir aqui, I77700HQ. E vou pesquisar se ele é 64 bits. Então, é 64 bits? Sim. Sete de instrução, 64 bits. Você vai pesquisar o seu modelo e vai descobrir se ele é ou não, tá? Se o seu processador suportar 64 bits, tanto faz que você sei lá, vai funcionar. Se o seu processador não suportar, tem 72. Lembrando, quem tem mais de 4 GB de RAM, que hoje qualquer computador que você compre aí nas Casas Bahia já tem pelo menos 4, se não 8 GB de RAM, né? Se você tem mais de 4 GB de RAM, você não vai conseguir reconhecer mais que 4 se você pegar 32. Então, por isso aconselho. Se o seu processador tem suporte a 64 bits, coloque a versão 64. Clicando aqui, ele vai te mostrar aqui uma série de espelhos para você poder baixar. Você procura aí o seu espelho mais próximo, se você está mais perto do lado do Amazonas ou do Paraná. Ou você está em outro país também, que no meu caso aqui é outro país, né? Não é o Brasil. E faz o download, tá? Mas tanto faz aqui. Qualquer um é tudo igual. Isso aqui é só para falar que vai ser mais rápido para eu estar mais perto de você. Viu? Pode ver que fica a intensidade do Luiz, se você quiser, mas para quê? Está preguiça. Então, eu estou esperando para eu terminar de baixar aqui, pessoal. Para eu ensinar para vocês. Quando terminar o download, eu já vou criar a máquina virtual. Já vou voltar com ele botando, tá? Para quem não sabe quais são os procedimentos que tem que fazer depois que eu faço o download até formatar a máquina de verdade, se é isso que vocês querem. Ou se vocês querem instalar a máquina virtual como eu para testar. Nós temos aí no canal, vídeo tanto do VirtualBox como do VMware para usar máquinas virtuais. Nós temos também o vídeo sobre configuração de BIOS e pendrives bootáveis. Configuração de BIOS só para fazer o boot na pendrive, para poder formatar. E essa pendrive tem que ser feita com a imagem bootável. Temos também um vídeo no canal sobre pendrive bootável, beleza? Então, procure os vídeos aí. Vou deixar os vídeos aí na descrição também. E terminando aqui, eu já volto para vocês com a máquina bootando, a máquina virtual bootando essa imagem, pessoal. Para falar a verdade, eu já vamos instalar... Eu vou ser bem sincero com vocês, pessoal. Eu nunca tinha feito isso antes. Primeira vez que eu instalo o Mint é agora. Deus bem, isso é com a teoria na cabeça. Primeira vez vai dar tudo certo, né? Bom, no meu caso aqui eu não tenho como testar o Wi-Fi para vocês, porque o meu VMware conecta por cabo, né? Mas aparentemente... Aparentemente está conectado a internet aí. Eu quero fazer algum teste com o internet aqui para vocês. Eu acho que essa resolução aqui, pessoal, só vai... Melhorar a hora que eu instalar. Bom, vamos lá, vamos instalar, né? Bom, aqui eu quero em português do Brasil. Continua. Layout do teclado. Eu quero em espanhol. Espanhol. Esse espanhol aqui mesmo. Vamos ver. Esse espanhol aqui mesmo. Aí vocês me complica a vida, hein, amigo? Não é redimensionável, mas beleza. Então vamos lá, continuar. Que isso. Solar software terceiros para gráficos e hard Wi-Fi, sim. Isso aqui, pessoal, é o seguinte. Quando vocês vão instalar Linux, você vê muita gente perguntando. Ah, Linux não joga, Linux é porque Linux não é. Eu jogo, eu jogo. Para começar, o Steam eu já joguei no Debian. Eu tenho que fazer isso para vocês, para vocês verem o quão simples é. O que é mais complicado são os drivers, tá? Nesse caso aqui, o Mint está te dando a opção de já adicionar o repositório dele. Software terceiro, né? Ou seja, dessas empresas que fazem as placas gráficas. E instalar para vocês. Não só gráficos como Wi-Fi, enfim, etc. Ou seja, uma vantagem que até então, que eu tenha conhecimento no Debian não existe, por exemplo. Não tão automático assim, eu quero dizer, tá? Eu vou deixar apagar o disco inteiro e reinstalar o Mint, porque eu quero mostrar para vocês como nós faríamos se nós tivéssemos um Windows, tá? Eu não vou criptografar com segurança. Eu não vou usar LVM. LVM, se não me engano, o pessoal usa para fazer raia de coisas do gênero. Eu posso estar equivocado, pessoal. Mas esse, lógico, é o Volume Management aqui. Então, vamos aqui para os seus avançados, tá? Eu vou dar um continuar aqui. Então, bom. Eu vou criar aqui... Só deixar eu criar. O que aconteceu? Ah, tá. Eu vou criar aqui uma partição qualquer aqui do Windows, tá? Só para simular para vocês. Ah, tá desligado meu nome. E vou deixar ela ali no campo. Então, supostamente, vocês teriam uma coisa mais ou menos assim no Windows. Eu falava de eu invertir aqui um pouquinho. Porque o Windows te criou uma partição de 500 MB, se não me engano. Depois a partição do Windows estaria invertida aqui em tamanho, mas um bocado de partição aqui, né? E, bom. Você tem que fazer isso aqui primeiro, tá? Quando você for, sei lá, um Linux em dual boot, você tem que separar o espaço que você quer para o Linux primeiro. Porque por aqui você não vai conseguir fazer. Eu acho que... Bom, até onde eu... Mais uma vez. Até onde eu sei, nenhum Linux vai te deixar editar uma partição. Você teria que fazer isso através do Windows, com o programa do Windows, com o programa de particionamento. Ou, inclusive, até bootar diretamente nesse programa. De um CD bootado de recuperação para poder fazer isso. Mas, enfim. Com a última partição do Linux aqui, com o espacinho sobrando aqui, você viria aqui e criaria a partição do Linux. Então, detalhe. Se vocês chegaram aqui e tem partições criadas aqui, vai aqui, no caso, no TFS, e o F, coisas do gênero, não toque nelas suas partições de Windows. E, inclusive, você, nesses casos, você vai poder não formatá-las, tá? Então, não formate. Senão, vocês vão perder suas partições do Windows. Se você formatar a partição F, o seu boot vai estar perdido também. Beleza? Então, eu só entrei aqui para mostrar isso para vocês, pessoal. Porque, na verdade, eu não... Como aqui, eu não vou usar nada mais. Eu só vou usar uma partição. Ela é inteira, primária, lógica, XT4, ponto de montagem. Foi só o que eu não fiz. Entenderam? Então, eu só entrei aqui para mostrar isso para vocês, pessoal. Eu tomarei muito e cuidarei com o dual boot, tá? Eu sei que vocês estão se querendo disso. Por favor, faça. O fuso horário, tá? Vocês vão selecionar o de vocês aqui no Brasil. Esse circulozinho aqui, imagino que deva ser o círculo de Manaus. Mas, bom... Tá aqui. Eu estou em Madrid, eu estou no fuso horário certo. Eu vou continuar. Você seleciona o fuso horário de vocês, tá? Meu nome vai ser Garcia. O nome do computador. Garcia explica. O nome de usuário. Vamos para o Luciano. Escolha uma senha. E... Eu vou iniciar automaticamente. Eu não vou pedir para ficar colocando senha para entrar, não. Isso tudo pode ser mudado depois também, tá, pessoal? Vocês não precisam se preocupar se der alguma coisa errada aqui, não. Eu não vou criptografar a paz pessoal, porque isso aí depois é mal enjoeira. Se você cria usuários, etc. e tal. E continuar. Isso aqui, para falar de verdade, é bem mais fácil que o... Não é mais fácil, mas bem parecido com o Ubuntu. Até um pouco mais fácil, eu não sei. Pode ser que sim. Tá? E... Bom... Tá instalando aí. Eu volto agora quando terminar. Quando ele terminar, ele deve reiniciar. E aí eu já venho para mostrar para vocês algumas coisinhas desse Linux Mint. Valeu, galera. Bom, galera. Tá instalado aqui. Foi o primeiro boot dele. Por isso que na máquina virtual fica pequenininho. Mas vamos lá. Interessante isso aqui no Mint. Eu dei uma olhadinha já aqui. Você sabe, né? Eu vou repetir mais uma vez que eu nunca usei o Mint. Então é a primeira vez que eu estou usando ele. É com vocês. Então tem aqui uma telinha de bem-vindos, né? De... Os primeiros passos e tal. Eu achei interessante porque é o seguinte. Olha só. Ele parece que mostra para vocês aqui... Alguns passos interessantes e importantes de uma manutenção de sistema operacional. De uma forma que parece automática. Vamos ver. Por exemplo... O backup de sistema. Vamos ver o que ele diz para a gente aqui. Vamos pôr a senha. Ai... A runcarnel não tá... A runcarnel não tá... Não tá... Ficando... Vamos lá. A runcarnel não tá meio desconfigurado aqui. Pessoal, vocês estão vendo que tá meio ruim. Às vezes não aparece alguma coisa no fundo, né? Alguma coisa de baixo. Deixa eu ver se eu consigo já mudar essa... Essa resolução. Pode ser que seja aqui. Sim. A minha resolução... Bom, tá melhor para a gente poder ver, né, pessoal? Então, vamos lá novamente. Inicial backup. A gente pode criar um backup automático aqui, né? Acho que ele já tá criando o backup. Esse aqui foi manual. Deixa ele terminar aqui. Eu acho que não vai demorar. Se ele é um pouco pequeno, eu acho que vai dar para a gente fazer... Uma configuração aqui para você automatizar isso aí para a gente, né? O bom de backup no Linux, para quem não sabe, para quem tá até iniciando agora, eu imagino que esse índice seja um índice que o pessoal gosta de iniciar nele, pelo que eu tô conhecendo, pelo que eu tô lendo na internet, né? Algumas pesquisas. Ele parece um pouco mais com o Windows, etc. e tal. Esse aqui tá bem-vindo. Finalizações. Tá, eu só não tenho espaço no disco, né? Aí fica bom. Na localização, olha só. Na configuração, pode escolher o tipo de backup. Eu acho que esse é R-Sync. Esse é um backup que é através de cópia de arquivo e sistemas é na R-Sync. Não, então os backups são desse aqui. Os backups são criados usando recursos internos do sistema. Os backups são criados instaurando-se plenamente. Criar-se um backup é... Olha só. Me parece que esse R-Sync é melhor. Esse R-Sync é mais ou menos como um clone de HD. Quem não viu o que é clone de HD, tem um vídeo no canal. Mas é basicamente copiar o HD inteiro, como se fosse fazer um clone mesmo. Todas as partições, etc. Aqui você já pode colocar onde ele vai ser salvo, tá? No caso aqui, esse é o meu único disco, tem 6 GB livre aqui, mais ou menos 5.8, né? Ele não vai deixar salvar, mas se tivesse outros discos, apareceriam aqui. SDA, SDB, SDC, você poderia escolher outro, né? Como é uma máquina virtual, eu coloquei pouco espaço. Não, fico na minha máquina real com pouco espaço pra trabalhar. Você pode vir aqui e selecionar a frequência, né? Que você vai fazer o backup. E quantos backups você quer manter dessa inicialização. Quais usuários vão ser feito backup, os arquivos pessoais, tá? E algum filtro pra ser excluído, que não vai ser copiado. Então, o que não vai ser copiado seriam as pastas do usuário. Você pode... Quando selecionar aqui, é isso? Não sei. Mas, enfim, você não quer... Só você vir aqui e excluir essas pastas, pessoal. Como eu tava falando, a vantagem de fazer backup é o seguinte. Você pode começar a querer aprender um pouco mais sobre Linux e futricar um tanto bom aí. Isso costuma meio que entre essas ferrar com o sistema. Você vai fazer alguma coisa errada, a configuração vira uma zona total, e etc e tal. Você pode simplesmente quebrar o sistema. Você poderia vir aqui e fazer o backup. Se o sistema tiver realmente todo quebrado, imagino eu, né? E vir no celular de disco, seriam os... Os HDs do sistema e tudo mais. Ele deve te mostrar aqui pra você poder aumentar, expandir, diminuir e particionar. Eu imagino que seja isso. Ele tá baixando alguma coisa aqui. Tá fazendo cache. Bom, enquanto ele carrega aqui, vamos voltar pra trás aqui e ver o que que tem. Gereçamento de atualizações, layout, tá? Você pode escolher o layout que você quer. Então, olha só. Nós estamos aqui com o moderno, aparentemente, né? Você pode vir escolher o tradicional, que... Tá, eu já sei que tá renderizando. O tradicional, que não tá indo. Acho que ele tá mudando agora, pessoal. É, deu uma travadinha aqui na máquina. Deve tá mudando agora, deve tá processando isso aí. Eu não sei por que minhas outras vitórias estão um pouco devagadas. Embora recursos pra elas tem. Bom, pessoal, mudou aqui, tá? Olha só. Então, aqui ficou mais ou menos igual o Windows, né? Mais prestigio com o Windows e tudo mais. Então, isso que é a diferença de troca de tema aqui que ele tá falando. Eu vou voltar pro moderno e deixar como tá. Isso aqui. Essa janela apareceu sozinha. Então, quem quiser mudar, pessoal, já é só vir aqui e mudar, tá? Tô abrindo tudo aqui no fundo pra eu poder ir vendo e ver se... Bom, se... Não demora muito a carregar. Eu me confundi, ó. Eu li errado, não sei. Eu vali a cabeça aqui. Esses drivers não são drivers de seus discos, não, tá? Eu não sei nem por que eu falei aquilo. Isso aqui é pra... São os drivers dos seus hardwares. Então, se você tá na máquina real, isso deve aparecer uma lista aqui, tá? Pra vocês poderem instalar, atualizar, etc. e tal. No meu não aparece nada. Como é máquina virtual, são todos drivers genéricos, tá? Então, são todos... Vamos pôr entre aspas e hardware genérico, tá? Então, por isso que não aparece nada aqui. Isso é bom pra quem tá querendo aí ter uma experiência realmente parecida com o Windows, instalar todos os drivers, porque assim você pode pôr, por exemplo, a Steam que roda, assim, no Linux, tá? Eu já rodei o Steam e eu joguei Counter Strike no Debian, mas aqui não deve ser muito diferente de instalar e usar, aqui, inclusive, no próprio Windows. E se você tem uns drivers instalados, principalmente de vídeo, né? Você vai ter aí um rendimento melhor. Então, eu não posso fazer muito aqui, pelo menos não vai mostrar, mas de vocês deve mostrar uma lista e... Tá aqui embaixo, pra ficar mudança, deve ser algum driver novo, atualização, ou driver que realmente ainda não está instalado, que ele vai pedir pra instalar pra você, tá? Sobre atualização, também. Abre a janelinha aqui, eu vou dar um OK, tá falando aqui que vai ter atualização. Eu sei que tem atualização, que estava aqui embaixo, aqui, esse íconezinho aqui do escuro, tá vendo? Então, você vai poder estar sempre atualizando esse sistema, tá? A vantagem de Linux, que é a porcaria do Linux, você pode escolher o que atualizar e quando atualizar. Inclusive, se você atualizar, quando reiniciar também, tá? Aqui está falando se você quer mudar o Mirror local. O Mirror é o seguinte, o Linux, ele tem, quando ele vai fazer essa atualização, download, etc., ele tem os seus links padrão, vamos dizer assim. E se você quiser mudar, tá? Pra algum outro repositório, tá te dizendo isso, que é possível e que é aqui. E você pode escolher qual repositório você quer. Via de regra, todos têm a mesma coisa. Mas a vantagem de você escrever o repositório mais perto de você, é que você vai ter aí uma velocidade um pouco melhor, tá? Então, por exemplo, aqui é o 2.4... Também nem sempre. Ele está fazendo os testes de velocidade pra mim. Então, eu estou na Espanha, mas o daqui está me dando 1 MB de download, enquanto esse primeiro que estava aqui está dando 2.4 MB. Então, eu vou continuar com ele mesmo, tá? Basic Bionic, ele deve começar a fazer os testes de velocidade agora. Então, olha só. Não vou esperar muito também não, pessoal. Pra mim não é tão importante, eu não vou usar a máquina normalmente. Então, pra vocês, espero fazer a lista aí e escolhe o melhor. Vou deselecionar isso aqui e pronto. Reposição de código de fonte, não é interessante pra vocês que estão iniciando. Pacotes estáveis também não. Reposição de adicionais. Se você tiver o CD-ROM, tiver com ele aí ligado, pode colocar aí pra... Ou a pendrive, né? Pra poder... Porque tem sim pacotes neles, tá? Programas neles, você pode pegar do celular direto, em vez de instalar. E... Bom, basicamente é isso aí. Ele vai dar um... Update aqui, né? Desses pacotes, pra poder nos mostrar a lista, atualizações, etc. Deixa eu ir abrindo mais coisa aqui. Compração do sistema, vamos iniciar ela. Desse o aplicativo, vamos iniciar também. E vamos ver o que ele tem de firewall aqui. É... Deixa tudo aberto aí. E a gente vai ganhando tempo enquanto ele carrega lá. A documentação, pra vocês que querem, olha só. Essa tua carreira acaba de me soltar toda hora. É... Realmente, documentação sobre o... Sobre o Linux. Se vocês querem aprender, ler, é aqui que faz, tá? A ajuda, tem fóruns, sala de IRC, pra quem não lembra do Mirc, tá? É a mesma coisa. Se você quiser contribuir, dar um dinheirinho pra eles, pra eles trabalharem, porque eles trabalham de graça, eles pedem contribuição, doação, etc. Vamos lá, porque a gente tava vendo de atualização, que é aqui. Beleza. Então, tem as atualizações, mano, eu vim aqui e instalar a atualização, ele vai estar instalando aí pra vocês. É assim de fácil atualizar, tá? Sempre vai aparecer alguma mensagem aqui no canto, quando ele tiver atualização. Eu vou deixar isso aqui por último. Vamos ver se vai ser rápido. Perfeito de início. Ah, tá. Beleza. Ligou. É só o meu bug da máquina aqui, o meu engareiro da máquina aqui. Ah, então, o firewall tá ligado, tá? Ele deve ter algum firewall interno aí, então, ele tá dizendo que vai recusar as conexões de entrada toda, de saída vai permitir. As conexões de entrada, vocês podem recusar, que isso aí é realmente alguma máquina tentando conectar em vocês. Então, pode recusar. As programas, serviços e portas, eu imagino que deva permitir, sim, tá? Se tiver em rede pública, você muda aqui, que vai aumentar essa segurança, tá? Quando está no escritório, muda algumas configurações também. E aqui no início, eu imagino que deva ser sua casa. Então, tá aí, o firewall tá ativado, eu vou achar muito ativado por acaso, esse aí que eu vou fazer o teste no futuro, mas você tá aprendendo como é que é. Aquela janelinha vai abrir toda vez que iniciar o sistema. Até que eu, bom, já fechei ela. Até que eu desmarque aquela opção lá, tá? Se vocês querem instalar o programa, tem aqui o gerenciador de aplicativos. Tá tudo isso que eu tô ali também, pessoal, vai ter aqui no iniciar, né? Entre aspas, tá? Você pode vir aí e escrever gerenci... gerenci... geren... fazer com a store deles lá, tá? Você vem aqui e escreve o que você quer. Por exemplo, eu vou dar um exemplo pra vocês. Eu acho que é um dos mais básicos que a gente tem que procurar quando a gente arruma o computador, quando a gente formar o computador, o LibreOffice já tá instalado. Então, vamos pra um VLC da vida. Por algum motivo, o intercadão funcionou. Também tá instalado. Poxa vida. Audacious... Audacious. Beleza. Escolhi o programa que eu quero, tá? O Audacious é pra ouvir música. Clico nele aqui, e mando instalar. Simples assim. Ele vai instalar, vai pôr o atalho aqui no menu, e acabou. É simples instalar programas no Linux, quando tem gerenciador de aplicativo, de repositório, né? Eu não vou instalar, porque eu não tenho interesse de ficar enchendo o meu sistema de coisa, né? Mas agora, com relação a aplicativos, o que eu uso, o que eu não uso, quais são os nomes, vocês vão ter que começar a pesquisar e aprender sobre isso aí, tá? É só lá no Google escrever assim, é substituto do Paint para Linux. Eles vão te mostrar. Por exemplo, o Paint é esse Gimp aqui, por exemplo. Inclusive, o Gimp é bem, 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 bem completo, tá? Nós temos o Gimp e o Inkscape também. São dois programas para edição de imagem, tá? Que substituem programas do Windows. O Inkscape é vetorial, substitui mais ou menos um core, ou da vida, por aí. E o Gimp substituiuia o Paint, ou Photoshop, inclusive, tá? E ele é bem completo, pessoal. E bom, a instalação de aplicativo tá aqui. Vocês podem abrir lá de novo, tá? Atualização, olha só. Eu atualizei aquilo que tinha e ele me mostrou mais meio mundo de coisa pra atualizar aqui. Vocês podem atualizar. Deixa eu instalar a atualização aí, vai atualizando mais uma vez, olha só. Tá te mostrando o que vai ser atualizado. Então, olha só. Outra vantagem, né? O Windows atualiza um monte de porcaria onde fala o que é e pronto. E você é obrigado a atualizar e ainda é obrigado a reiniciar o computador, né? Aqui não. Aqui ele te mostra coisa por coisa que você tá sendo atualizado. Se você tá com dúvida e quer saber o que é, procura. Procura por biblioteca. Biblioteca. Vocês vão ver o que é, tá? Agora vamos passar pra configuração aqui. Então, efeitos. Vai ser efeitoszinhos de área de trabalho, de janela, entendeu? Tipo... Tipo o que não tem. Vou acionar a configuração. Vamos ver se a gente vai fazer. Tá, vai ser um pouco mais complexo pra vocês que estão iniciando. Bom, tá aqui os efeitos, tá? Da área de trabalho. Eu tenho que conhecer aqui rápido, pessoal. Senão a gente não consegue ver. Papel de parede. Vocês podem trocar aqui. Vocês podem vir aqui e... Tinha que entrar pra adicionar. Aqui. Ah, imagens. aqui, né? Se tiver alguma imagem na sua pasta lá, ela vai aparecer aqui. Você vem e tal. Pode vir aqui adicionar. Alguma imagem qualquer. Como eu não tenho nada nesse sistema, não vai aparecer nada. E colocar como tarefa... Como área de trabalho... Fundo da área de trabalho. Os temas que é esse... Deixa eu ver se eu mostro pra vocês. Mais ou menos. Ah... Como vão ser as pastas, tá vendo? Os botõezinhos lá em cima. Ah... O... O... O teclado. O menu. Então, por exemplo, posso vir aqui e mandar, por exemplo, um dark. E... Não, não quero atualizar, não. Só se eu não... Toma muito tempo. Vou colocar o tema dark. O mouse dark. Isso aqui... Também quero dark. Os botões... Vou pôr um dark aí mais ou menos com o vermelho. Foi o que eu fiz ali embaixo. E olha só. Tá vendo? Mudou tudo. Personalizou e tudo mais. Eu posso vir aqui escolher as pastinhas, sei lá, eu quero as pastinhas parecendo com o gnome. Genome aí. Ou o que seja, tá? Você pode escolher aí. Eu quero como alto contraste e tudo mais. Enfim. Pra quem não entrarar de LED, é bom ficar sempre escuro. Que além de não atrapalhar o zoom. Quando tiver de noite, num lugar escuro, ele economiza um pouco de bateria, tá? Seguridade, não. Isso aqui, não. Área de trabalho, isso aqui é... O que vai aparecer na área de trabalho? Vai aparecer lixeira, né? A rede, etc. E tal. Então, tudo, pessoal. Eu não vou passar por tudo, não. Senão a gente perde muito tempo. Tudo vai estar aqui, ó. Pra vocês configurarem, tá? Se não sabe o que é, faz o backup e depois for o trigo. Se vocês fizeram alguma coisa errada, é só botar aquele backup que eu mostrei pra vocês, tá? Firewall, a fonte de aplicativos, os gestores de drivers, tá vendo? Tudo tá aqui. Só tem uma coisa aqui que eu tô anotando, que eu tô deixando por último pra mostrar pra vocês, mas tudo bem. Vocês vão entender logo logo o que que é, tá? Painel, privacidade, impressão de tela, enfim. É o seguinte, o que acontece é, quando eu clico, ele já clica e seleciona. Vocês perceberam? Não, porque vocês não podem clicar. Só que isso tem como, vocês modificarem isso. E é o que eu tô procurando pra vocês agora. Emular, clique com o botão do meio, ao clicar, não. É, mostrar posição, inverter, clique, não. e touchpad, toque para clicar. Touchpad sim, quero isso sim. Emitei, monitorando, não apresentar, beleza. Então não deve ser aqui nessa configuração, que eu tenho, tem, não, não tem outro lugar, tem que ser aqui, mouse touchpad. Ó, e agora, Teste de clique do, mas não é isso que eu quero, não, olha só que coisa triste. Deixa eu ver se só aqui dentro. Ah sim, é só lá dentro daquele menu, tá? Como se fosse link de internet, aqui fora não. Aqui fora funciona bem, clique do esplique, como no Windows, tá? É porque, por exemplo, o Debian, o Slackware já vinha assim, por exemplo, caso vocês tenham, a Wi-Fi, se for um notebook, provavelmente vai ter, Vocês podem, não só configurar, como por aqui, que vai aparecer como no Windows, como por aqui também, alguma configuração mais avançada, tá? Som, teclados, se quiserem mudar a layout, teclado de vocês, vai ser por aqui. Eu só abri errado, abri som, não foi? Foi. Mas enfim, também era pra ter aberto isso aqui. Vocês podem aqui, configurar, entrada e saída de som, microfone, e não sei o que voltou pra lá, olha só. Entrada e saída de som, microfone, fone, que tem as entradas, né, do seu computador, que é do hardware em si, saída só tem uma, entrada, não sei por que, sempre mostra várias, escutura meu, mas enfim, tá aí, sons e teclado, pra mudar a interface, né, o layout do teclado, que seria aqui, você poderia pegar aqui, só vai poder excluir quando tiver dois, né, tem que ter pelo menos um, adiciona o que você quer aqui, por exemplo, um Brasil, se você não fez certo no começo, português Brasil, dá um adicionado, ele vai aparecer aqui, se excluir o outro, tá errado. Atalho, vocês podem colocar Alt F4, o Windows Air, etc, criar atalhos pra vocês, do, como no Windows, tá, os programas tão aqui, possibilidade, olha só, acessórios, educativo, que é o office, escritório, tá aqui todo o office, uma agenda, gráficos, tem digitalização, o Gimp já tá instalado, internet já vem com o Firefox, opa, quieto aqui, com o Firefox, tá, é um cliente de e-mail, esse transmissão, se não me engano, é um torrente, é um torrente sim, e isso aqui é como se fosse um chatzinho, pessoal, se vocês não sabem o que é, vocês não vão até porquê muito usar não, mas eu acho que pode sair até com o Google, aquele Google, olha o chat do Google que tinha antigamente, esqueci o nome dele, as suas VLCs, etc e tal, produtor de mídia, configurações da máquina, né, como administração, preferência e tudo mais, tudo aqui como manda um bom sistema operacional, a gente tem aqui o nosso terminal, aí o efeito transparente, bonitinho, deve ser que uma parte dos efeitos que a gente viu, e tá aí pessoal, o Mint Linux pra vocês, é uma introdução meio assim, eu tô com a voz meio sem graça, é porque eu também tô aprendendo, nunca tinha usado ele, até achei bem interessante isso, vou dar pro meu filho usar o computador, pra ver se ele consegue, eu tenho oito anos, vamos ver se ele dá conta, mas é isso aí, tá continuando usando aqui ainda, tudo se sentou aí, né, a pastinha aqui, o Firefox, etc e tal, se ela programa é fácil, vocês vão como é que é, só vem aqui, gerenciador de aplicativos, vai aparecer, e por aí vai pessoal, é, eu acho que já ensinei bastante, isso é uma teoria, mas na prática, pra quem tá querendo aprender, eu acho que já, já vai dar o suficiente aí, né, como gerenciador de aplicativos, já vai dar pra fazer tudo aí, já vai dar pra pensar nas coisas, aí, tá, e, inclusive virtualbox, só pra quem quiser colocar o Windows aqui dentro do Linux, precisa de alguma coisinha, algum aplicativo, enfim, Dropbox, e por aí vai pessoal, é, quando a gente tem um gerenciador, é bem fácil de instalar aqui, ou desinstalar as coisas, tá, e fica aí pra vocês, o Mint Linux, é uma ótima, uma excelente opção, segundo o que eu li, segundo o que eu vi aqui hoje, de, de, Linux, pra quem tá querendo iniciar, a usar Linux aqui, e aí eu convido vocês, quem que tão nessa, nesse, nesse caso de, isso aí, né, de iniciação com o Linux, bom, seta ele com as janelas, com a interface gráfica, os programas que você quer, e tudo mais, mas começa a mexer, a brincar com isso aqui, com o terminal, tá, começa a tentar fazer alguma coisa por aqui, que seja ver o que vocês tem de pasta, e mudar, é, de uma pasta pra outra, só navegar mesmo, né, então, por exemplo, é, copiar, deixa eu subir com o diretório, copiar, uma pasta, pra outra, pasta, entendeu, e não vai deixar aqui, porque, tem que ser recursivo, que pode ter coisa dentro, tem que ser sub, e tal, eu quero que vocês aprendam isso, vai ser bom pra vocês, tá, ah, começa a brincar com isso aqui, ó, é o conselho que eu dou pra vocês, e bom, ficamos por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, foi um vídeo meio, simples pra caramba, né, mas eu acho que eu ensinei a instalar, ensinei a fazer as minhas configurações, e, bom pessoal, até a próxima. Bom galerinha, ficamos com mais um vídeo aqui, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativa o sininhozinho de notificação, pra estar recebendo sempre nossos vídeos novos, se você gostou do vídeo, pode deixar um like pra gente, se você não gostou, seja qual foi o motivo, pode deixar um dislike, independente dos motivos, deixe um comentário aí pra gente, sobre o que foi bom ou ruim, nós temos aí embaixo, na descrição do vídeo, as nossas redes sociais, que vocês podem estar seguindo aí, e também o nosso site, com todos os tutoriais escritos, pra vocês poderem fazer download do PDF, então vocês podem usar todo o material do site, como quiserem, tá, é tudo livre, tudo gratuito, podem fazer download, podem compartilhar com os amigos, podem usar como quiser, e até a próxima pessoal!